Você vai descobrindo ao longo da vida que em algumas situações, você só tem você. Então, seja amigo de você, ajude a você, se una a você e ajude você. Até porque a pessoa, a única com a qual você vai viver a vida toda, é você. Em meio aos seus problemas na vida, você vai perceber que boa parte das pessoas só querem saber o que está acontecendo. Perguntam por curiosidade. Não querem realmente saber se você está bem, como estão as coisas. Pense um pouco em você. Se cuida, vai. Pense sobre isso.